Na escola, apesar do cansaço, melhorei meu desempenho. Na verdade, minha concentração aumentou. Então comecei a identificar quem iria dar certo na vida e quem iria fazer as coisas de um jeito que levaria ao sofrimento. Sheila era uma menina super agressiva. Conversava com os colegas o tempo todo. Não largava o celular nem o iPone. Quando alguém a repreendia, a guerra era declarada. Fiquei sabendo que na sua família era só desgraça. O problema é que Sheila era só mais uma, igual a todos os da sua família. Provavelmente, ela se apaixonaria cedo, engravidaria, seu relacionamento não daria certo e o ciclo seria repetido. Não deu outra. Não demorou ela aparecer grávida de um menino da mesma idade. Tentaram ficar juntos, mas logo brigaram. Logo parou de estudar, sua vida passou a ser uma luta agressiva e sem graça. O Samuel estacionou a moto e entrou no mercadinho. Todos festejaram a chegada dele. Embora pudesse parecer humilhação, eu estava orgulhoso por encontrá-lo. E de alguma forma, de o estar substituindo. Pela primeira vez, o abracei e senti uma alegria verdadeira. Comemoramos como se fosse um gol. Acho que ele ficou mais feliz que eu. Deu minha maior força. Você vai conseguir. É só não se chatear com coisas do dia a dia. O que não é importante, deixa pra lá. Ah, entendi. Eu não podia me boicotar. Fica frio, cara. Eu vou deixar de ser tosco. Acho que ele não entendeu o que eu quis dizer com o tosco. Ou entendeu e não falou nada. Tudo começou a dar certo. No time, eu era o cara que tinha visão estratégica. Embora eu não fosse tão bom de bola. As notas melhoraram. Eu não era exatamente um estudioso. Mas passei a conseguir prestar atenção às aulas. E isso já parecia o suficiente. Participava das bagunças. Mas agora sabia parar na hora certa. E tinha as garotas. Comecei a não querer mais andar com as piriguetes. Agora eu selecionava. Porque tinham que conversar. Também passei a me vestir melhor. E tinha um celular comprado na loja. Não era mais celular clandestino. Eu não conseguia namorar ninguém. Mas também eu queria todas. Então eu só ficava. Mas era com as mais concorridas. Ganhamos nossos jogos em T-séries. E ficamos em segundo lugar na Copa. Mas a Olimpíada não aconteceu. Ou aconteceu e não conseguimos participar. Nunca entendi direito. Embora não faltasse os treinos e aos jogos. O futebol foi deixando de ser meu maior interesse. Comecei novamente a me entristecer. Minhas conquistas passaram a ser normais. Tudo parecia entediante. Minha casa continuava a mesma e feia. Com minha mãe era só briga. Já não era novidade ao ser um cara normal. Eu agora tinha uma bicicleta. Mas o Samuel andava de moto. A sensação é que eu não passaria disso. Fui perdendo a alegria. Fui voltando a ser um cara estourado. Voltei a faltar as aulas. E minhas notas despencaram. Agora todos os professores me indagavam sobre o que estava acontecendo. Respondia que estava cansado. Que estava trabalhando muito. Mas era mentira. Meu futebol também decaiu bastante. Um dia, antes do início das aulas. Sentei em um murinho em frente à escola. E fiquei olhando as meninas que chegavam. Eu queria encontrar a Laura. A próxima da fila. Laura era linda. Cabelos compridos. Olhos grandes. Andara elegante. Foi então que chegou o professor Jefferson. Tô sabendo. Tá esperando a dona. Mas vem cá. Me acompanhe. Só hoje vou estragar teu pesqueiro. Quero trocar uma ideia contigo. Fomos à biblioteca. Ele abriu seu computador portátil. E começou a mostrar algumas fotos. Expôs uma foto recuperada de sua família. Era numerosa. O professor era do meio da turma de filhos. Estavam sete. Primeiro mostrou seu pai. Contou ser um homem trabalhador. Mais beberrão e brigão. Contou ainda que seu pai tinha vários filhos fora do casamento. E que era costume. Sumir por uns tempos. E voltar como se nada houvesse acontecido. Que levou várias surras dele. Assim como seus irmãos. Perguntei se ninguém nunca tinha denunciado por isso. Respondeu que o medo era tanto. Que ninguém nunca cogitou essa hipótese. Depois mostrou sua mãe. Disse ser uma senhora muito humilde. Que tudo aceitava sem nunca se impor. Que a única alegria. Era a igreja que frequentava. De resto. Sua mãe era só lamentos. Indicou cada um dos irmãos. Naquela porta digitalizada. Chamou cada um pelo nome. E a saga pelas quais passaram. Que os irmãos mais velhos sustentavam a casa. E por isso se sentiu no direito. De mandar nos menores. Contou do ambiente horrível que havia na sua casa. Onde a desarmonia era gritante. A si mesmo deixou por último. O professor Jefferson foi o filho que mais deu problema. Junto com o irmão. Foi o ovelha negra da família. Como se dominou. Insubordinado e reboltado. Teve uma história daquelas. Fugiu de casa aos 12 anos. E foi morar na rua. Foi trombadinha. E usuário de drogas. E aos 15 anos. Acabou preso. Acusado de assassinato. Fugiu da casa de abrigo. E só se recorda do hospital. Onde acordou com traumatismo crâniano. Por sofrer a agressão. A pauladas. Ficou desorientado por muito tempo. Época em que voltou para casa. E começou a dar a volta por cima. Depois soube que na mesma ocasião. Perderá o irmão. Por anos até seu cérebro voltar a funcionar normalmente. Recordou que fez a faculdade com muito esforço. Sempre achando o interior. E se bitimizando. Explicou porque se identificará comigo. Que eu era um menino que se escondia atrás da minha gritante agressividade. Uma fragilidade pela pauta de modelo. E de orientação. Se no meio onde se vive. Não existem pessoas que admiramos e amamos. E pelas quais nos sentimos amados. Ficamos sem modelos a seguir. Então adotamos modelos às abessas. Ou seja. Modelos de pessoas destrutivas. Que denunciam com suas vidas destrutivas. A destrutividade. Que sentimos dentro de nós mesmos. É comum usar a própria história sofrida como alíbe. Para os sentimentos de inferioridade. Aquele que faz a pessoa sentir sempre a última. Esse sentimento não corresponde a verdade objetiva. Mas faz com que procuremos atenção pelo negativo o tempo todo. Atenção pelo negativo. É. É uma forma que encontramos para sermos o centro das atenções. Fazemos coisas que chocam as pessoas. Ou que são inadequadas. Na esperança de que alguém nos perceba. E atenda nossas necessidades. Às vezes isso pode até funcionar. Mas vamos perdendo os limites. E nem sequer nos damos conta que com isso boicotamos as possibilidades de sermos amados. Ou darmos certos na vida. Repetiu que é assim sempre que perdemos a noção de limite. Quando zoamos demais. Bebemos demais. Agredimos. Interrompemos uma aula. Apelamos de alguma forma. Atenção pelo negativo. É pauta de noção. De limite. Faz com que sempre nos perremos. Perguntei. E isso. É como se a pessoa perdesse a capacidade de julgar as coisas adequadamente. Ela começa a só pensar naquilo que quer. Sem noção real das coisas. Eu quero porque eu quero. E pronto. Igual a criança em supermercado. Igual a criança em supermercado. Ou seja, sem existir uma explicação racional. Eu quero algo só porque botei na cabeça que quero. Parece que conseguir é questão de orgulho pessoal. Não é que seja razoável. É um mimo que desejo e pronto. Quando o professor Jefferson começava a falar, não parava mais. Contou como se vitimizava. Que tinha pena de si porque ninguém o ajudava. Achando que certas coisas só aconteciam com ele. Mas que sempre queria bater nos outros para provar a si mesmo que era forte. Que não deixava ninguém se aproximar. Que tudo que conseguia parecia ser pouco. Respirei fundo, puto da vida e disse. Tá bem professor, esse sou eu. E daí? Ele respondeu. Esse sou eu também. Vivo querendo me interiorizar e me vitimizar. Quando não consigo pensar, quero fazer tudo errado novamente. Por isso sempre tenho que pensar. Pensar! Gritou. Foi a primeira e única vez que viu o professor Jefferson gritar. Quando estou tentando ajudar você e os outros meninos, estou tentando me ajudar, entende? Quando não consigo pensar, deixo de me ajudar e passo e paro de ajudar vocês. Não estou aqui de graça. Temos que mudar essa história. Calei e entendi. Senti-me em pé, de igualdade com o professor. Engraçado, voltei a admirá-lo ainda mais. Ele era um vencedor. Não um babaca querendo fazer caridade. Eu também o ajudava, mas precisava aprender a pensar. Pensar em que estava fazendo. Por quê e pra que fazia. E pensar como fazer dar certo o que quer que fosse. Não entendi direito, mas me lembrei da Sheila. Lembrei que ela não pensava. Não entendi, mas me lembrei da HIM. Obrigado.